E queria terminar com um tom, até porque domingo à noite a gente não pode deprimir. A gente falou que a principal pauta que dominou o programa de hoje foi a questão do voto auditado. Eu queria reforçar a importância de cada um de vocês participarem dessa bandeira, porque isso, para mim, hoje é uma das coisas mais importantes. E aí a gente depois falou do Congresso, de presidentes nesse sistema que temos, que são reféns de Centrão e tudo mais. Mas eu queria só terminar com uma nota também mais propositiva. Ninguém que eu conheça de direita, conservador, liberal, ficou feliz com essas mudanças. Ninguém. Todo mundo sabe quem é Ciro Nogueira e todo mundo vê isso com muita preocupação. E é legítimo. Nós não podemos deixar de lado, porém, que nós estamos vendo um governo que até aqui veio, com dois anos e meio sem escândalo de corrupção, com ministério eminentemente técnico e de boa qualidade, e pautas reformistas virtuosas. Ou seja, é o governo mais à direita e mais limpo, até onde a vista alcança, desde a redemocratização. Isso não é pouca coisa. Mas nós não somos, nós que eu digo, e eu me coloco sempre com muita transparência, de direita, eu sou um liberal, um viés conservador, nós não somos leais ou fiéis a pessoas, a indivíduos. Nós somos leais e fiéis a princípios e valores. E é por isso que nós temos a obrigação de criticar as mudanças, mesmo que reconheçamos a sua inevitabilidade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é. Mas nós temos que apontar para o problema. Porque nós queremos mudar o sistema que está a poder. Nós queremos condenar justamente o fato de que, nesse modelo, todo mundo, qualquer um que seja eleito, vai ser refém desse mesmo centrão fisiológico, não importa que chegue com boas intenções e com boas propostas. Então nós temos que ter aqui algum senso de prioridade, de proporção. Lembrar que o sistema está querendo expelir, se livrar do presidente. Não é para colocar algo melhor no lugar. É para resgatar justamente o que há de mais podre nesse sistema podre. Voltar com a roubadeira. Voltar com as pautas que alimentavam as boquinhas nesse sistema podre. Então nós temos que lembrar isso com uma mensagem de esperança. O jogo é bruto, sim, companheiro. Mas o jogo continua. O jogo continua e nós estamos vendo muitas mudanças alviçareiras em que pese essa atração constante para o atraso, que o Brasil insiste em ter, mas que nós somos capazes, sim, de mudar. Então é essa a minha mensagem. Vamos lutar. E vamos lutar também com foco em cada luta, em cada batalha. A próxima, muito importante, dia 1º de agosto, manifestarmos nosso desejo de mudança desse sistema eleitoral. É isso. Manifestação, domingo 1º de agosto.